Aí galera, Reinaldo Kim 4x4 mais uma vez com vocês, pessoal. Dessa vez para fazer o teste daquela estação de energia a menorzinha, EcoFlow River 2. Estou no apartamento e aqui tem uma geladeira MCF 60, como eu já falei para vocês nos vídeos anteriores. Aqui ela fica carregada, mas carregada mesmo de polpa, sorvete e outros guloseimas aí, como eu já falei nos vídeos anteriores. Açaí. E nós vamos mostrar agora esse brinquedinho aqui funcionando. Vou deixar ela em cima da geladeira para ficar mais fácil a visualização, tá? Às vezes parece um pouquinho de sombra, mas vocês vão perdoando. E nós colocamos aqui a geladeira, acabei de desligar ela da energia. Ela está com menos 10 graus e eu passei ela direto para a tomada 12 volts. Vou ligar aqui, vocês vão ver que ela está com 99, 100% de carga, 99 horas, mas na hora que eu fizer isso aqui, que eu liberar a energia, ela vai começar a tocar a geladeira. E a gente vai tentar, durante essa noite, já está meio tarde, vamos ver quanto tempo essa bateria vai tocar. Apareceu aqui, ela acabou de ligar o compressor, escuta aí. E ela está dizendo para mim que vai tocar por 6 horas com o compressor ligado. Está consumindo agora 40 watts, 35, está vendo? 45 watts, né? Olha lá. Está dando 6 horas. Eu acredito que vai amanhecer o dia de boa, tranquilo, tocando essa geladeira nessa temperatura que está aqui, que vocês estão vendo. Certo? Então vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, 5 horas. Só que ela liga e desliga, liga e desliga. Então eu acredito que vai tocar a noite inteira essa geladeira, tá bom? Então vamos ficar até o final do vídeo, que vocês vão adorar esse brinquedinho. Temos aqui a saída também 220, temos duas USB e uma USB DC. Aqui, ó, vou liberar a saída 220. Como eu não vou utilizar, desligo novamente. Certo? Então fica até o final do vídeo e vocês vão assistir esse brinquedinho aí funcionando. Galera, virou a noite. Onde nós ligamos era, para a gente saber, vai ter que fazer isso aqui agora. Emprestei o celular da esposa. Olha aqui, ó, 18 de abril, 22h20. Era 10h20 da noite. Geladeira está com menos 10 graus. Tem 28 horas, é o que está marcando, obviamente, o comprador está desligado, vai diminuir isso aí. Mas tem 17% de bateria ainda. Vai passar de 12 horas, tocando essa geladeira, certo? O MCF 60 carregada, na River 2. Olha lá, ligou o compressor. Acabou de ligar, ó. Escutei agora ele ligar. Olha ali, ó. Ficou verdinho. Apareceu mais uma hora aqui ainda, está vendo? Então vai dar isso aí. 12 horas, no mínimo. Vai dar mais de 12 horas. Desliga o compressor novamente. Daqui uns dois minutinhos, desliga. Vai dar umas 13, 14 horas, tocando uma MCF 60 com a River 2. É braba demais, gente. Eu vou ter que terminar o vídeo, porque a gente vai embora para a empresa. E já é mais de 9 e meia da manhã. E a gente vai ter que terminar esse vídeo. Está com 8% aqui ainda, ó. Está marcando 12 horas. Acreditamos que vai bater umas 12, 13 horas. Pelo que deu para perceber, tá? Pelo costume que a gente já tem. A gente já pegou, está desligado o compressor, ó. Mas ele vai ligar o compressor uns 3 minutos. Desliga novamente e vai. E vai, com certeza vai chegar aí naquilo que eu falei para vocês. 12 horas, no mínimo. Pode ficar tranquilo que é garantido aí. Lembrando que essa é uma MCF 60 litros. E aqui está lotado de congelados, tá? Então, não deixa de se inscrever no nosso canal. Vocês sabem que isso já está disponível no site www.king4x4.com.br. Dá o likezinho aí no vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva. Aperta aquele sininho de notificação para você receber a notificação dos próximos vídeos. Compartilhe com os amigos, por favor. E faz um comentário aqui que vocês acharem embaixo. Isso nos ajuda bastante, tá bom? Pode ter certeza que o engajamento do YouTube depende das pessoas que estão aí apoiando a gente. Do outro lado, tá? Um abraço a todos. Sucesso, paz, saúde e fiquem com Deus.